180 mulheres com idade entre 30 e 85 anos. O espetáculo de dança Equilíbrio é Verbo consegue reunir essa diversidade no palco. A estreia é amanhã e o Agenda foi conferir os ensaios. O espetáculo Equilíbrio é Verbo é uma reunião de 180 mulheres maduras que estão refletindo esse ano sobre o que a gente tem feito da nossa própria vida. E esse equilíbrio a gente pensou em cinco aspectos. O equilíbrio do corpo mental, o equilíbrio do corpo orgânico, o que está de dentro, o equilíbrio do corpo físico, o equilíbrio social e o equilíbrio planetário. Foram três inspirações, três livros para construir essa base, depois para a gente refletir sobre como que a gente vai dançar o equilíbrio na nossa vida. O que me motiva, de certa forma, é a dança. A dança faz parte da minha vida desde a adolescência. Depois, na fase adulta, eu me distanciei desse prazer e resgatei a dança já madura, já tive vivência em palco, não com 180 mulheres, a primeira vez foi no ano passado. E o que me motiva nisso, a participar desse espetáculo, é exatamente essa energia. A dança junto com essa comunidade, sabe? Com essa grégora. Eu sou uma pessoa que eu fiz 70 anos e estou, assim, encantada de ainda estar produzindo. Eu nunca tinha feito dança, eu nunca tinha feito balé. Eu cheguei num ponto da minha vida que aposentei e disse, não, vou fazer alguma coisa. Aí eu conheci o Cazulo através do Instagram. Eu comecei no Cazulo, eu estava num momento que eu estava com a minha segunda filha neném ainda, pouco mais de um ano, me sentindo meio que num puerpério emocional ainda. Naquele momento da mãe de criança, de bebê, né? De privação de sono, de... as responsabilidades todas com o bebê e com outra criança pequena em casa. E aí acaba que a última prioridade da sua vida é você, né? Assim, tudo era mais importante, tomava mais meu tempo, mais minha preocupação. E a gente vai ficando... a mãe vai ficando de lado. E ainda também trabalhando também, né? Então primeiro vem bebê, criança, trabalho. E aí quando eu vi aquilo, eu pensei, é isso que vai me dar prazer o ano que vem. É sempre um aprendizado muito grande. A Carol propõe reflexões nos espetáculos, tanto pra nós, alunas, quanto pro público. Não é simplesmente um espetáculo de dança, é um espetáculo que nos leva a pensar. O processo da montagem do espetáculo foi respeitando as turmas e os níveis de cada turma. São ao todo 20 coreografias. Cada coreografia representando um verbo que fala ou de equilíbrio ou do desequilíbrio. Numa mesma turma, a gente reúne vários corpos diferentes com experiências diferentes com relação à dança. Então, o trabalho da professora sempre é criar uma coreografia que seja possível pra todos os corpos que estão dentro daquele grupo. O processo também é muito gostoso, é muito divertido. O processo também é muito divertido. A nossa dança, nós estamos provando que nós podemos e convidando as pessoas pra vir. Que isso faz parte da nossa mente, porque a mente, ela tem que estar sempre procurando e aprendendo e cultivando esse saber. Porque senão se você parar, o mundo para. E você tem a chance de não parar.